Então vamos lá, povo lindo de Deus, vamos falar ainda desse assunto, porque até seguidor, ajudador, pessoas que eu gosto, tá confundindo as coisas, estão confundindo as coisas, é claro que a maioria, a mídia inteira, tá vendo o que está de errado, o que está de errado, o que está de errado na pregadora, o que está de errado na menina, qual é o problema, o que está acontecendo com esse meio, eu vou te dizer, nós estávamos em Belém e nós vimos, nós ficamos sabendo que uma pregadora tem milhões de seguidores, tal de Gabriela, eu não vou citar nomes de todos não, vou evitar um pouco, cobrou 15 mil reais para pregar em uma igreja, ah é? Seu galardão é na terra viu, seu galardão não é no céu não, e eu não concordo, é isso que a gente vem batendo de frente, se eu estiver errado, continue comentando, continue com, escrevendo, falando a sua opinião, como é que pode uma pregadora famosa, muitos adoram, adoram ver ela pregando, Camila, 40 mil para pregar, 25 mil, 15 mil, 10 mil, meu Deus do céu, e a menina, de quantos anos? 16, 17 anos, não deveria estar pregando em todas as igrejas, em grandes igrejas, não deveria estar pregando, não, e pior, cobrando 7, 8, 10, 15 mil para pregar, está errado? Ah, tem uma solução para você que ganhou tanto dinheiro pregando, cobrou para pregar, ganhou muito, e agora? Você já tem condições de pregar em igrejas que não podem pagar, porque agora você não prega também nas igrejas que não podem te pagar, tem 3 dias que eu não estou conseguindo achar uma vaga para eu pregar em mais de 50 igrejas que estão me agendando, eu não cobro para pregar, mas não significa que eu não tenha despesa com gasolina, passagem, alimentação, eu uso a minha vida e o nosso ministério para tirar silicone de rapazes que deixaram o mundo da prostituição e o mundo da homossexualidade, esses rapazes tem silicone no peito, na barriga, nas pernas, até nos órgãos, tem silicone industrial e próteses, e estamos com 5 rapazes para fazer essa cirurgia esse ano, não temos nem a metade do que precisamos para concluir essas cirurgias, vocês que cobram esses valores, já é errado cobrar, e é errado também quem paga, porque um rapaz que nós tiramos silicone do peito dele, o neto, ele congregava numa igreja rica, lá em Bela Vista, no centro de São Paulo, a igreja não deu um centavo para ajudar a tirar o peito do neto, quem abençoou foi nossos seguidores, mas paga 5 mil para um pregador, 5 mil para um pregador, quanto tem rapazes querem tirar silicone, famílias passando fome, e vocês dando 10, 15 mil para um pregador pregar uma hora a palavra de Deus, sabe o que se chama isso? Prostituição, Jesus disse isso, não fazam da casa do meu pai, Jesus disse isso na palavra, parem de fazer da casa de meu pai, Jesus disse isso, parem de fazer da casa de meu pai, comércio, e ficou muito bravo em ver as pessoas, não confundam minha maneira de falar, meu jeito de ser, com arrogante e com soberbo, a seguidora minha falou, você não pode julgar a vitória, eu não estou julgando, falar a verdade não é julgar, falar a verdade não é falar mal, eu estou falando a verdade, não tem problema menina vitória e pregar para gay, pregar para LGBT, pregar para trans, mas fale a verdade e fale de graça, porque foi pregar para o menino rico, o Ítalo, prega para o pobre, vai nas ruas, vai nas avenidas, vai aonde ninguém pode e tem condições de dar o que vocês pedem, vocês estão fazendo sabe o que? O que Geazi fez, pegando dinheiro, pegando a riqueza, cuidado com a lepra de namã nas suas costas, é o que o nosso Brasil está vivendo, aí vem pessoas que vêm me criticar, que eu estou errado, pare de julgar, pare de falar, não paro não, meu canal é meu e eu falo o que eu quiser e o que eu achar certo e correto, não cobramos para pregar, mas quando você agendar pastor Flávio Amaral, lembre-se, tem um condição, tem condução, transporte, hospedagem, pode ser pousada, hotel na sua casa, desde que eu não fique na rua, não precisa ser luxo, tá, seja lipo e eu e a Andréia temos que sobreviver e tem outra coisinha, nós gastamos o que somos e o que temos para tirar silicone de rapazes, então ajude nessa obra e ainda estamos construindo uma casa de acolhimento, de acolhimento, a única vez que eu ganhei 5 mil numa pregação foi em Belfor Roxo, o pastor Marcelo Linhares mandou para mim, 5 mil um dia depois que eu preguei na igreja dele, eu peguei os 5 mil e pagamos, nós pagamos para tirar o silicone do Johnny que mora em Piracicaba, a minha vida é transparente, eu falo valores, pessoas, nomes, porque eu não temo, não tenho medo, não tenho vergonha e se pintar, se rolar, se aparecer na minha frente, eu falo do mesmo jeito, do mesmo jeito, pode ser quem for, pode ser para manter a dor, para ajudar a dor, para quem, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer a obra de Deus, ajuda quem quer, com ou sem a sua bênção, a obra é do Senhor e ela não vai parar, entenderam bem isso? Então não adianta seguir o meu, vir no meu WhatsApp, encher minha paciência, que eu estou julgando Vitória, que eu estou julgando Camila, que eu estou julgando fulano, está errado, cobrar está errado e cobrar preços, valores exorbitantes, está muito mais errado e quem paga também, é mercenário, é fraudulento, está comercializando a obra de Deus, está comercializando a igreja do Senhor, o evangelho que deveria ser pregado, levado, Mateus 28, Marcos 16, id por todos, eu vi dona Renálida falando, querem escolher, quem está escolhendo é você, sua hipócrita, está escolhendo a quem devemos pregar, é mesmo, Renálida é hipócrita, você que está escolhendo a quem você pregar, pregar para quem tem dinheiro, para quem pode te dar luxo e carro e riqueza, eu quero ver você Renálida, pregar nas ruas de travesti, de bandido, de drogado, nas cracolândia, toma vergonha nessa tua cara lavada e lambida, sem vergonha, que é o que você é, uma sem vergonha, imoral, perversa, fuleira, não tem um pudor, não tem uma moral, não tem uma decência, não tem uma modéstia e vem nas redes sociais com a unha parecendo a cuca, parecendo o cão, falar de que, nem tem que escolher, vocês escolheram para quem pregar, foram pregar para o Ítalo, rico, que pode dar milhões para vocês, eu quero ver vocês pregar para quem não dá nada e pegue todo o dinheiro que vocês ganharam usando o evangelho de Jesus e vai pregar nas igrejas que não podem pagar, bando de salafrários, cuidado com a arrogância e com a soberba, eu não sou arrogante, não sou soberbo, eu só venho nas redes sociais falar a verdade, vocês são uma vergonha, não é só elas, tem um monte de pregadores, é luxo, avião, é hotel, é um monte de regalias, estão pensando que vocês são estrelas? Vocês são imundos, vocês são imundas! Pegue o carrão de vocês agora, Renálida, pegue o carrão que você ganhou e vai visitar os pobres, as favelas, a comunidade, vai visitar crianças carentes que precisam desse apoio, vai atrás de tirar silicone de rapazes que só dentro do nosso ministério tem mais de 20, tem mais de 20, mais de 20 rapazes que precisam tirar silicone do corpo, tem mais de 20, ah, mas eu duvido, eu duvido você pegar teu dinheiro e tua riqueza e alimentar 50 famílias de cesta básica, ah, não é o meu chamado, teu chamado é se amostrar, é fazer papel de prostituição, é parecer uma meretriz nas redes sociais, é o seu papel, o seu papel é se amostrar, o papel de vocês é envergonhar o evangelho, Vitória Souza, você é só uma menina, e hoje uma seguidora minha disse, pare de julgar, Vitória, não estou julgando não, estou falando a verdade, tomem vergonha na cara de vocês, eu quero ver você, Vitória Souza, pregar nas escolas, para os gays, lescas, trans, pregar para quem não vai te dar nada, só um abraço e um beijo, e pregue em tudo quanto é lugar, e aproveitem, usem o dinheiro que vocês ganham com as grandes igrejas pagando, e vai pregar nas igrejas que não podem dar nada, hipócritas, quem estão escolhendo a quem pregar, são vocês, e fica aqui meu recado, e Deus abençoe suas vidas, eu, pastor Flávio, continuo fazendo a obra, sem ou com, para quem tem e para quem não tem, para quem pode e para quem não pode, viu? Deus vê tudo, e sonda nossos corações, e sabe quem é um por um, adeus, ninguém engana, salafrárias!